Galera do bem, tô aqui com o doutor Igor Duarte, que eu faço questão de dizer que é o maior neurocientista do Brasil. Esse eu sou demais, fala sério. Ele é do coração, né? Não tem como. Adriana tá aqui comigo também, Adriana Gameiro, psicanalista, hipnoterapeuta. Tô aprendendo a falar esse nome. Já falei melhor agora, né? Do que a primeira vez. Tá ótimo, nossa. Tô aqui com o doutor Plauto Holtz. Esse foi pior, né? Não, doutor Plauto é difícil, viu? Eu nunca vi ninguém chamar Plauto, só ele. É difícil se acostumar. Eu chamo ele de Plausto. É um ato falha, doutor. Mas ele já sabe que sou eu. E o negozé maravilhoso que vocês já conheceram, tava comigo na jabuticabeira. Olha, sabe muito, viu, doutor Igor? Sabe muito, né? Vai fazer uma palhinha já, agora, nesse minuto? Ou é só falar que a gente tá muito junto. Nesse minuto, já. Fala assim, o sol raiou, fiz minha prece, agradeço ao senhor, sempre me fortalece, beijinho, sorriso da minha filha, Jaiá Rara. Eu vou firmar um de pé, pronto pra batalha. Toco o celular, uma ligação. Salve, negozé, um trampo de divulgação. Firmeza, mano, tô indo aí. Tá tudo preparado, estou pronto pra partir. Liguei você, porque sei que é competente. O trampo é ali, dá pílulas, vira prudente. Ah, gostou, Tavás? Se eu não quiser, se eu não quiser, a gente já tá armando um encontro aí. Fala pro doutor Igor onde que nós vamos. Ah, lá no Heliópolis, na Pilões, lá no Heliópolis. Pô, arrebentou. Já tá armando. Ah, mas vamos esperar essa promessa, vai ver que se chega mesmo, né? Tamo armando, tamo armando. Não, já mandei um beijo ao marco. E nós já marcamos, nós vamos pra lá, né? Tá certo. Opa, aí tá certo. E tá duvidando, nós vamos tomar todo o café que tem naquela casa lá. Não, não, não. Pode que eu tenha uma conversa aqui com o doutor Igor, que a nossa pauta de hoje vai ser muito legal, que nós vamos falar sobre qualidade dos pensamentos, né, doutor Igor? Exatamente. É ele, o imperador do piseiro, né, que é o Judá Leite. Eu quero agradecer a presença aqui. Nós temos um auditório, viu, doutor Igor? Eu vi, arrasou. É, o Aloysio Muniz, o Polano que tá aí, o Gabriel Borges, o Ed Pessoa, maravilhoso, o Beto e o Bona. E a Dilma, que também tá presente, né? A Dilma, tem algum exame pra fazer amanhã? Oi, querido, eu queria aproveitar e dizer que amanhã eu tenho um exame pra fazer, mas eu não estudei nada, viu? Que exame? Exame de urina. Ah, tá, tá certo, então. Doutor Prato, fique à vontade pra fazer suas perguntas, o fofo também, a Adriana, que eu vou começar perguntando o seguinte, doutor Igor. É, uma pessoa doente, que passa a ter pensamentos positivos, fortes, pode se curar ou não? Olha, essa é uma pergunta que dificilmente a ciência vai conseguir a resposta. Embora eu acredite piamente nisso. Existem pesquisas já demonstrando que se você tem pensamentos ruins, o número de células de imunidade, elas diminuem. Então, se você melhora os pensamentos, as células da imunidade, elas aumentam também. E aumentam a chance de cura de uma determinada doença, aí vamos falar, por exemplo, do câncer. Só que não dá pra fazer uma pesquisa científica, por exemplo, um grupo de pessoas você trata com medicamentos e o outro você trata com o poder dos pensamentos. Não liberam um tipo de pesquisa como essa. Então, esses dados, provavelmente, a gente nunca terá um dado pra comprovar isso. Mas, eu acredito piamente nisso, que o poder dos pensamentos consiga curar boa parte das doenças. Eu também. Eu acredito cegamente no poder do pensamento. Agora, por que a maioria das pessoas pensam sempre pro lado negativo e não do positivo? Já começa a fazer uma viagem, assim. Olha, se a gente pegar uma criança, ela já nasce com algumas emoções prontas. E a neurociência, a psicologia, considera hoje seis emoções. Dessas seis emoções, a felicidade é a única positiva. As demais é nojo, é medo, é espanto. Tudo de cunho negativo. Então, parece que a biologia já nos preparou pra sermos negativos. E aí, nós temos uma criação que também é negativa. Nossos pais dizem assim, não mexe aí, não faz isso, não toca aí, vai cair. Então, vai somando essa negatividade. E aí, a gente chega ali na fase de transição da adolescência pra vida adulta. Com crenças de que nós não conseguimos, que nós não podemos, que se eu for ali, alguém vai reclamar comigo. Se eu for pedir pro meu patrão pra melhorar, pra subir de cargo, ele vai, enfim, apontar os meus defeitos. E aí, as pessoas se isolam no mundo com os seus pensamentos negativos. Há uma tendência também das pessoas que têm pensamentos negativos, atrair outras pessoas que são negativas. Já vi uma pessoa reclamando de dor, falando, ai, eu tô com uma dor aqui. Ai, que tem dor no suporte. Rapidinho, já vem uma outra, fala assim, não acredita, eu tava com a dor aí ontem, agora eu tô com a dor aqui. A minha é maior, a minha dor é mais forte. Não foram poucas vezes que eu já ouvi pessoas discutindo quem tinha a pior doença. Falando, a minha é pior, com certeza. A minha, ó, meu médico falou que a minha não tem jeito. A outra, não. Então, a minha é duvida que eu sou. Mas a gente tem que ter uma orientação de como ir pro pensamento positivo ao invés do negativo. Eu, por exemplo, eu tenho umas neuras também. Quando eu tô numa pista, por exemplo, dirigindo, ou qualquer pessoa dirigindo, eu tenho umas vezes assim, eu vejo um lance preto de longe, eu já disse, senhor. Ai, meu Deus, passa devagar. Eu já imagino que é um cachorro, eu já vi o rabinho dele. Quando eu chego perto, é um saco plástico, sabe? Mas até ali eu sofri já, porque eu achei que fosse um cachorro, já fico nervosa. Por que que eu tenho que pensar que é um cachorro? Por que que eu não posso pensar que é um saco plástico que tá lá? Pois é, você já tá condicionado. E você gosta muito dos animais. Então, você está sempre com o pensamento além, né? Na ideia de proteger os animais. É, não é. Por exemplo, o doutor Igor sai de casa, a Dati pensa, não chegou até agora onde ele tá. Não pensa, pode ter encontrado um amigo, tá conversando. Então, atender um telefone, tá... Não. Ai, meu Deus. Será que bateu o carro? Será que roubaram? Aí já começa a viagem. Já começa. Não sou só eu que sou o Luca, não. Isso, então. E a gente começa a criar uma série de cenas possíveis, todas de cunho negativo também. Foi assaltado, foi sequestrado, foi alguma coisa de olho. Ela não ia pensar assim, nossa, ele não chegou até agora, deve ter ganho na mega cena. Aí ia matar você. Você não sabe o que é pior, se ela fica no positivo ou no negativo, Dati. Vai falar, é melhor voltar para o meu pensamento negativo, né? Alguma pergunta, Adriana? É, eu olho sempre para esse lado do poder da mente, né? Então, eu sempre foco nessa questão. Mesmo que cientificamente não seja visto como realmente algo que vai melhorar, eu quando tenho alguns pacientes com problemas de câncer, e aí você fala da quimioterapia, na hora a pessoa fala, nossa, eu vou fazer a quimioterapia, aquilo já vai acabar comigo, vai cair meu cabelo, vai ser dessa forma, eu levo para o lado positivo. Vamos colocar essa quimioterapia, na verdade, como um instrumento que vai fazer você passar por esse processo com muita facilidade. O câncer está diagnosticado? Está. E agora vamos colocar na nossa mente aquilo que é de melhor. Não vamos se apegar àquilo que o doutor falou, desde criança, né? É um não. A gente sempre tem um não. Por isso que a gente sempre pega para esse lado negativo. Mas que a gente pode fortalecer sempre sim. Essa questão da positividade, é acordar, bater o dedinho ali no móvel, falar, hum, meu dia vai ser ruim. Não, já começa a imaginar, já começa a interiorizar isso. Mas quando bate o dedinho, já é terrível. Porque é difícil, ele já acorda, bate o dedinho e fala, graças a Deus. Dificilmente uma pessoa diz isso, né? Não é? Não vai. E é que se bater o dedinho, pode esperar que vem ter ruim. Já vai, e o resto do dia vai ser... E vem o palavrão. Aí a ciência tem dados para isso, por exemplo. Eles descobriram que se você grita palavrão, você sente menos dor. Então, não é à toa que as pessoas gritam palavrão após, sei lá. Olha, curioso. Eu não sinto dor nenhuma, porque eu só falo palavrão. Pode ser. Mas aí não entra... Desculpa. Vai falar, vai falar. Mas aí entra na questão, misturando aí as duas ciências aí, né? Que você falou, né, que desde criança, né? A mãe, o pai fala, né? Agora a Adriana sempre fala. Mãe fala pra gente que... Cuidado se você vai cair, né? Então entra aquela questão da sugestão que você fala, né? Que a gente sempre fala, pô, mas mãe sempre acerta, né? Mas às vezes não é porque ela sempre acerta. Não sei se eu estou errado. Eu acho que ela plasma. Mas não é porque a gente aceitou aquela negatividade? Não é isso? Pode ser. Não, mãe é chata. Mãe é chata. É que a mãe, ela prevê, né? A mãe cada dia se conversa. Vai cair, vai cair, cai. Ela que está prosbrando pra cá e cai. Você falou aquilo pra criança, a criança aceitou aquela... Ah, né? Na hipnoterapia tem essa questão, né? De você sugestionar algo e aí acontecer, né? Então a criança pode estar ali olhando. Aí vai cair, realmente vai e acontece. Ela não fala, lindo, fica frio, não vai cair, não. Mamãe põe você pra cá, não. Vai cair. Vai cair. Eu estou dizendo, os pensamentos, principalmente os negativos, eles mexem com o funcionamento do organismo? Mexem. Então se você tiver um pensamento, se você pensar em alguma coisa boa, né? Você vai dar aquela respirada funda e vem um sorriso acompanhado, né? Porque mexeu com o funcionamento. Se você tem um pensamento ruim e você foca nesse pensamento, ativa uma parte do sistema nervoso que chama de sistema nervoso simpático, que prepara o corpo pra situações de perigo. Então o coração acelera, a respiração acelera, dilata as artérias, vai pouco sangue pro cérebro e você deixa de raciocinar como deve. Então você fica preparado, porque eles chamam de luta ou fuga. Ou você sai correndo, ou você enfrenta o perigo, mas nunca de forma racional, sempre na força. Então prepara você pra isso. A pessoa que tem síndrome do pânico, por exemplo, é o pensamento que gera todas essas reações internas. Não tem perigo nenhum. Mas a pessoa criou um pensamento de que algo vai dar errado, de alguém que tá perseguindo, de alguém que vai pegar, de que vai acontecer um acidente. Então o sistema nervoso, que ele não sabe se aquilo é verdade ou não, ele apenas reage, fazendo o seu organismo se preparar pra aquela situação. E aí a clássica, né, do paciente com síndrome do pânico, que não sente, não consegue ter ar de lugar nenhum. A falta de ar é clássica. Precisa retirar a pessoa, enfim, fazer um trabalho pra essa pessoa voltar ao normal. Quer dizer que o pensamento positivo, então, aumenta a força muscular? Aumenta a força muscular. Já fizeram, tem trabalhos, tem muitos trabalhos com pensamentos, muitos trabalhos. trabalhos pra atletas, tem trabalho com pensamento envolvendo investidores, né, tem uma área muito interessante dentro da neurociência, chama neurobusiness, né, que envolve, enfim, o cérebro e a melhor forma de você investir. E eles fizeram já trabalhos com o indivíduo que fecha os olhos e imagina que está se movimentando, que está levantando peso e a força muscular aumenta em 30%. Então, talvez, tenhamos no futuro aí academias de cérebro pra deixar as pessoas mais fortes. Mas o pensamento positivo é tudo, né? É tudo, né? Ele melhora a visão, inclusive? Então, tem pelo menos uma pesquisa que parece que melhora os sentidos, inclusive a visão. A audição também melhora bastante, melhora a percepção, tudo com pensamentos positivos. E não necessariamente você precisa pensar em alguma coisa específica. Por exemplo, essa pesquisa que eu disse que aumenta o número de células de imunidade, eles pegaram fotografias e deram pras pessoas observarem as fotografias, eles tiraram a amostra, né, de sangue desses participantes, e depois deles observarem as fotografias, que tinham fotografias que eram ruins e fotografias que eram boas. Um mês depois, eles questionaram que tipo de fotografia você se lembra. As pessoas que se lembravam das fotografias com imagens boas, tinham mais células de imunidade. As pessoas que só se lembravam das fotografias de acidentes, de doença, as células da imunidade estavam lá embaixo. Duas possibilidades. Ou as células de imunidade fazem você pensar positivamente, ou pensamentos positivos fazem o organismo produzir mais células de imunidade. Eu fico com a segunda opção. Acredito que o cérebro tenha a capacidade de induzir o organismo a produzir mais células de imunidade e deixar o organismo mais resistente a doenças. Isso o senhor está querendo me dizer que quem quer emagrecer, tendo pensamentos positivos emagrecer... Essa não, essa não tem jeito. Essa não tem jeito. Já pesquisaram isso, inclusive, como o cérebro consome 25% de tudo o que você come, o que você bebe e o que você respira, eles acreditaram que se você aumentar a atividade cerebral, isso ia ajudar a emagrecer e foi insignificante estatísticamente. Mas olha, eu posso falar? Eu acho que funciona. É que é 25%, você manda 25%, é igual a 25%. É igual a quanto? A 25%. Ah, então está explicado. Doutor? Para emagrecer não tem jeito, tem que fazer diante. Ah, então... Mas se você tiver o pensamento positivo, olha eu, vai ajudar muito... Eu fiquei magra. Eu sou magra, não sou? Você é maravilhosa. Ai, fala que eu sou, pelo amor de Deus. Porque é o seguinte, você sabe que eu gosto de ler muito no Chinachique, Lair Ribeiro, tudo isso ajudou muito, principalmente na alimentação. Então eu pus na minha cabeça isso. Então eu falo o dia inteiro, até hoje eu falo de mim. Eu sou magra e quero ser magra. Eu sou magra e quero ser magra. E acabou. E ficou. Agora, o que aconteceu? Eu mudei os meus hábitos. Certo. Eu sou magra e quero ser magra, mas eu não como quilos de pão, quilos de doce. Acabou. Eu curtei açúcar, eu curtei farinha. A minha alimentação mudou. Acho que até de forma mais saudável. E o que magra? Então ajuda... Eu acho isso um exercício extraordinário. Eu acrescentaria, para quem está assistindo, falar, eu quero fazer isso. Se você quer emagrecer, pega uma foto. Então você trabalha na internet, faz a foto ficar magrinha do jeito que você quer. E coloca no seu quarto, para você estar sempre observando você, você magrinha. E outra coisa, precisa fugir das amizades que gostam de bastante comida. Porque senão você aumenta a chance de você cair na tentação. Se você quer parar de fumar, todos os seus amigos fumam, em algum momento você vai cair nessa tentação. Então tem que trocar de amizades. Não, e a pessoa tem que mudar os hábitos. Porque todo mundo tem vontade de marcar jantar, marcar almoço, marcar um lanche. Marca uma hora na academia, uma hora de caminhada. Não dá para resolver um monte de coisa nessa hora de caminhada? Pois é. Seria ótimo. Não, todo mundo vai comer. Comemorar, né? Tem já essa coisa do brasileiro de se reunir para comemorar. Tem alguns que dizem agora que é bebê morada. Mas aí nesse caso não entra, então, por exemplo, time de futebol. Tem o time que fica na degola, os times ficam na degola, lá na zona de rebaixamento. E os que estão voando baixo, né? Por exemplo, o Atlético nessa temporada. Isso aí não seria, então, essa questão que você falou? A reunião dos seus pares com o mesmo tipo de pensamento, a vitória e tal. Então isso aí acaba influenciando. Claro que influencia. Você pega lá um pessimista lá do time, pode ser que ele derrube aquela situação. Posso dar um gancho aí? Você é palmeirense? Sou são paulino. Sou são paulino também. 1993, final do Mundial de Clubes. São Paulo e Milan, um a um. Foi para o segundo tempo. Foi. Toninho Cerezo. Foi. Estourou um champanhe. E todo mundo teve que provar o champanhe. E os jogadores sem saber. O time era tecnicamente inferior. Falou, mas por que isso? Nós somos campeões, estamos comemorando. Todos entraram em campo no segundo tempo como campeões. E foi a partida. Uma das melhores partidas. Uma das melhores. Foi um emblemático aquilo ali. É claro, você não ia achar que foi Corinthians. Não, Corinthians e Corinthians tem um guia. Eu digo assim, para mim entender um pouco assim, para entrar na tese que vocês estão entrando. Eu sou cantor, cantor e compositor. Eu tenho um modo de pensar assim, não sei, gostaria de entender. Por eu trabalhar muito a minha mente, o meu cérebro. Tem momentos que eu estou escrevendo música que trava. Tem um momento que eu pego e falo assim, meu Deus, eu estou tentando fazer essa música aqui. E não estou conseguindo engajar ela, não estou conseguindo levar ela para frente. Ela trava. Será que futuramente isso vai me gerar algum problema? Não. Quando você está ali queimando neurônios, como dizem aí no popular. Queima muito. Queima muito. Queima. Quando você está lá tentando resolver a música, pode ser um trabalho, gera estresse. Quando gera estresse, o organismo produz um hormônio que faz o cérebro funcionar de forma irregular. E esquece, você não vai resolver esse problema ali. Deixa aquilo de lado e vai fazer outra coisa. Quando você menos esperar, a resolução daquele problema ali vem. Vem de forma inesperada. Agora, se você insistir, gera mais estresse. Eu começo a xingar. Gera mais estresse. É a hora que eu começo a xingar, que eu começo a me xingar. Eu começo a me xingar, porque eu não estou conseguindo terminar aquele trabalho. Eu estou fazendo ele. Aí eu falo, pega, mas não consegui ir. Pega, e começa a me xingar. Então, não adianta. Vai dar um passeio, aí depois você volta. Se ainda não for possível, vai fazer outra coisa. Deixa aquilo de lado. Já tive tarefa de deixar 15 dias, um mês. Também vão cantar aí um pouco, doutor Igor, viu o seu trabalho? Vamos. Bora então. Manda. O DJ solta o som para a pista. Relaxa no beat, vou levando a rima. Tudo comigo, a favela agita. Fazendo barulho com as mãos para cima. Rir, é assim que eu gosto. Comandando a festa, eu sei que posso. Obrigado. Imperador do briseiro. Doutor Igor, gostou? É excelente. Imperador do briseiro. Doutor Igor, gostou? É excelente. Doutor Igor, pensamento negativo. Existe alguma coisa de bom no pensamento negativo? Porque, às vezes, por exemplo, ele, São Paulino, vai jogar com o Corinthians e ele começa. Não, São Paulo vai perder, vai perder. É o time dele. Para se ganhar e... Isso funciona? Isso é uma tática. Mas eu acho que é uma tática ruim de você nivelar por baixo, porque se não der errado, você sai no lucro. Mas aí você alimenta essa negatividade. Então, o ideal é você ter expectativas boas. Esse é o ideal. Você prepara o seu cérebro para apenas encontrar a parte boa das coisas. Agora, ter pensamentos negativos também é bom. Porque são os pensamentos negativos que nos mantêm em alerta contra acidentes. Enfim, nos mantêm em situação de segurança. Você vai atravessar a rua, vem o pensamento negativo, vai atravessar a rua fora da faixa, o pensamento negativo diz assim, ó, não atravessa fora da faixa porque você pode ser atropelado. E você, opa, não vou. Aí você vai lá atravessar na faixa direitinho. Ele ajudou você. Eu tenho uma amiga que teve pânico, sempre a gente tem uma amiga, né? Eu tenho uma amiga que teve pânico e ela não conseguia ver nada. Televisão, de jeito nenhum, ficou mais de dois meses sem ver televisão. Nada, 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 nada. Noticiário, nada. Nada de som. A única coisa que conseguia ouvir, e bastante, era o Bidiz. Músicas do Bidiz. Me explica. Olha, primeiro ela deve gostar muito dos Bidiz, eu também gosto bastante do Bidiz, não seria difícil, dificuldade nenhuma pra mim. Mas ela gostava de outras coisas também, mas era só ele que ela conseguia ouvir. Algumas músicas, e aí eu não vou saber explicar pra você, mas existem notas musicais que elas, o cérebro interpreta essas notas musicais como sendo tristes, outras como sendo alegres, outras como sendo estimulantes. Eu não sei dizer quais notas musicais aqui, porque eu não entendo de música. Mas cada tipo de música afeta uma área específica do cérebro. Não sei se era o caso dela, mas de repente o Bidiz ativava a área relacionada à felicidade, ou ao prazer, e aí ia fazer bem pra ela mesmo. Então isso aí seria um estímulo pra serotonina, citocina, ou é o que os doutores da alegria fazem nos hospitais, então? A música, seja lá o que for, dá prazer, ouve uma piada, aí o cérebro libera a dopamina, que está relacionada ao prazer. E se você sente prazer em um período prolongado, o sistema dá um jeito de produzir a tal da serotonina, que é a da felicidade. Então, esses dois hormônios ali, de forma equilibrada, não precisa estar alto demais, se não tem problema. Por exemplo, a dopamina, se o indivíduo tem demais, né, ele tem, agora fugiu o nome da doença, se ele tem de menos, ele tem Parkinson. Se ele tem demais, ele tem esquizofrenia. Então não pode estar nem abaixo nem acima, tem que estar ali nos níveis. Serotonina, se estiver lá embaixo, o indivíduo está com depressão. Atividade física, ouvir músicas, se relacionar, tudo isso tem uma relação para a produção saudável. Eu queria aproveitar, se você me permite, e perguntar, dizer para o doutor Lima Duarte, se você me permite dar uma mãozinha para ele na questão do bidim. Você me permite dar uma mãozinha? Dá licença. Pode dar uma mãozinha para ele. Só vim aqui para dar uma mãozinha para você, doutor, que é importante nessas horas dar uma mãozinha. Muito obrigado. Dá licença. Obrigado, querido. Não posso dizer que a Dilma não me ajudou, né? É, a Dilma é a Dilma. Eu gosto das contas que a Dilma faz. Doutor, mas tem muito político que tem poder da mente, né? Mente que é uma desgraça, meu querido. Olha, tem uma persuasão. A que se deve essa persuasão na hora de pedir voto, hein, querido? Primeiro que existe curso para isso. Político, existem escolas que ensinam você. Quem assistiu um debate político, vê que ninguém responde a pergunta do outro. Um político não responde. Essa é uma tática. Ele pergunta alguma coisa que você não tem como responder e você devolve o problema para o outro. O telespectador, ele já escolheu quem ele vai votar ali, mais ou menos. Já. Então, ele já presta atenção no que o candidato que ele escolheu está falando. E o que o outro diz ali para ele não importa mais. Já está tudo mais ou menos escolhido. Mas eles têm um curso para ensinar a mentir. Quando nós mentimos, acontecem algumas reações. E quem conhece, por exemplo, outro dia eu estava assistindo um mágico. O mágico sabe que você está... Porque ele trabalha com aquilo. E qualquer alteração do seu comportamento, ele sabe se você está... De repente, a Adriana também sabe disso. Eu não sei, né? Eu não conheço isso. Então, eles aprendem nesse curso a como falar sem demonstrar reações físicas. Então, tudo isso é treinado. Diz que para o cérebro não tem mentira duas vezes. A primeira vez ele conta mentira. A segunda vez não é mais mentira para o cérebro. Então, ele passa a contar aquela piada. Você pode ver que as pessoas, esse pessoal político, não sei o quê, não fala nada por eles. É só lendo. Só sabe ler. Você está ali que está pensando que ele está olhando para a sua cara. Ali não é nada. Está com um caderno ali, lendo tudo que a pessoa... Está com um GC lá atrás de barriga. Nunca é sozinho. Sempre tem alguém que foi lá e escreveu para ele. Passou por duas, três pessoas para dizer para ele. Fala só o que está escrito. É que daí é uma questão do media training, né? Que fala só o que está escrito. É para não cair. É para não cair na tentação de falar o que não deve, né? Alô, com licença, diretor, está na escuta? É para saudar a mandioca. Não, doutor Igor, para a gente terminar aqui o papo. Existe algum tipo de orientação para que as pessoas mudem o pensamento? Larguem de pensar de forma negativa e vá para o positivo? Eu vou dar uma dica rápida e vou passar para a Adriana dar as dicas dela também. Eu sempre falo para as pessoas, se você continuar convivendo com as pessoas que têm um perfil de pensamento, você vai pensar igual a elas. Então você precisa escolher pessoas que têm pensamentos melhores. Isso vai melhorar a forma de você pensar também. É exatamente isso. É você exercitar esse lado bom. É como você falou, Lu. Eu olhava ali aquela situação de alimentação, eu quero modificar, eu vou modificar. Então treina isso. Saiba que a gente tem capacidade para isso, que o nosso cérebro é transformador, né? Em momentos que te dá branco. Pensa por que está acontecendo isso. Faça essa conexão com exercícios diários, né? Onde você percebe qual é o momento que vai te trazer mais alegria, qual é o momento que vai te trazer mais tristeza. E começa a pincelar no seu dia... Já virou neuro. Já virou neuro. Eu fico o dia inteiro. Eu sou magra, eu quero ser magra. Eu sou o meu pastor. Mas a neurose ainda é melhor do que a psicose, entendeu? A neurose... A gente, todo mundo tem um pouquinho de neurose. A neurose ainda é ótima. Tem, tem. Agora, na boa, Adriana, todo mundo é louco. Todo mundo tem um pouquinho de louco, senão seria legal, né? Todo mundo é louco. Não tem uma pessoa normal. Vai, doutor. Eu não sei. Eu não chovo. Eu disse que eu sempre... Doutor Igor, tá bom o nosso papo, mas eu vou ter que ir pra cozinha falar com a Viviane pra ver o que ela vai fazer de almoço pra nós. E volte logo. Tô sempre à disposição. Eu não vou esperar um mês de novo. A minha agenda tá sempre aberta pra você. Isso que é moral, hein? Isso que é moral. Viviane Fernandes. Olá. Vai contar o que ela preparou pra vocês. O que você preparou, Viviane? Sejam todos bem-vindos. Nós preparamos hoje um crepe francês. É um cardápio bem variado. Vocês ficam à vontade de servir com salada, com molho. Que tenham um bom apetite. Espero que vocês gostem. Muito obrigado. Todo mundo espera, né? Bom, eu vou me despedir de vocês. Porque o programa tá chegando no final. Tá quase na hora. Ai, que pena, né? O que é uma graninha a mais, hein? Fala sério. Doutor Igor, obrigado pela sua presença. Maravilhosa, como sempre. Que a gente ama de paixão. Adriana Gameiro, hipnóloga. Gratidão. Sabe muito. Dart Almeida, Lady Dart. A dona dos sapatos mais lindos. Nossa, um mais lindo que o outro, né? Nego Zen, aqui comigo. Doutor Prausto, né? E esse incrível imperador do Piseiro. Muito obrigado. Obrigada a vocês pela presença. Serão sempre muito bem-vindos. Mas na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário. Não fiquei triste porque a gente volta sim, tá? Pode esperar. Vamos lá então pra encerrar nosso programa? Então vai. Boa tarde, galera do bem. Boa tarde, Brasil. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.